Boa tarde, eu estou convidando toda a população de Paranatinga para vir festejar agora no próximo, agora que está sem ciência, agora o outro dia primeiro. Vai ter uma sétima etapa de motocross aqui em Paranatinga. Convido toda a população de Paranatinga também. Já aproveito e agradecer todos os patrocinadores que nos ajudaram aí, todos os comércios, companheiros demais. Sem eles não saem esse evento. Agradecer toda a Câmara Municipal também que ajudou. Hoje teve uma votação lá a respeito dos maquinários que o prefeito também doou para nós para poder fazer os melhoramentos aqui na pista. Agradecer ao prefeito, todos os vereadores, toda a população de Paranatinga que nos ajudou, nos apoiou. E do domingo, vocês, agora o outro dia primeiro, contando com todos vocês. A entrada vai ser um kit de alimento não perecível. Vai ajudar pessoas carentes, que têm necessidade, que precisam, entendeu? Mas quer apoiar essas pessoas que têm necessidade mesmo. Porque muitos têm seus cereiros cheios, mas muitos não têm. Então a gente quer ajudar essas pessoas que estão precisando. Então, pessoal, conto com vocês, que apareçam junto com nós aqui. Vamos festejar, vamos participar, vamos dar um apoio. E isso aí eu agradeço e chamo todos vocês ao agradecimento.